Esse é um novo avatar grátis no Roblox! Na verdade, no novo Roblox! Talvez você já tenha visto ele, mas não sabe como pegar! Então nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar esse avatar! E aí, seus lindos! Sim, lançou um novo Roblox! E nele você vai poder estar pegando um novo personagem 100% gratuito! E hoje eu vou estar te mostrando como a gente consegue estar pegando ele! E mais antes, deixe seu like e se inscreva no canal que vai me ajudar bastante! Estamos rumo aos 300 mil inscritos! Você já deve ter visto esse personagem por aí rolando pela internet! Algumas pessoas já estão falando sobre! Mas não sabe realmente como que a gente consegue estar pegando! Mas vamos do início explicar primeiramente sobre esse tal de novo Roblox! E pra quem não sabe, na verdade, o Roblox é igual pra todo mundo! O Roblox que você joga aí normalmente, no dia a dia! Mas existem alguns países que tem restrições! Como por exemplo, lá na China! Que lá é conhecido como Lobo! E na época foi lançado esse novo Roblox! Eles deram um item grátis pra galera de lá! Meio que pra incentivar o pessoal a jogar através de outros países! Não foi diferente dessa vez! Agora foi criado o Roblox VNG Games! Sim, pessoal! Lá no VATINAM! Eu vou estar mostrando o melhor pra vocês através de um post do Blox Media! Que ele explica certinho pra gente como é que foi todo esse processo! Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento um post! A melhor loja de Robux barata do Discord! Link no primeiro comentário fixado! E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil! Então tá escrito aqui, olha! Roblox VNG! Que seria ali do VATINAM! Foi lançado oficialmente uma parceria com a VNG Corporation! E tá aqui galera a fotinho de como seria esse layout ali do Roblox VNG Games, tá? E pessoal, ele continua falando, tá? Sobre, olha! Devido às restrições no VATINAM, Roblox fez uma parceira com a VNG Corporation para criar sua própria versão do Roblox no VATINAM! Atualmente o aplicativo está disponível apenas na Google Play Store, para usuários do Roblox VNG! Você será obrigatório fornecer sua identidade! Basicamente, pessoal, aqui seria mais ou menos como seria o Roblox, tá? Deles, tudo no idioma, né? Que eu não sei o que eles falam lá! Mas basicamente é aqui, olha! O 12+, tá? Que seria uma restrição de idade! Ou seja, pessoal, não é todo mundo que vai poder estar entrando ali, né? Teria que ter uma faixa etária e eu não sei exatamente porquê, porque no mundo inteiro é liberado para todo mundo e lá simplesmente tem essa restrição de idade, né? Eu não entendo o motivo do porquê! E aqui também tem outra parte, olha, onde você tem que fazer o seu cadastro, sério, gente, não dá para entender nada que está escrito, mas acredita que seja o seu nome, sobrenome, e-mail, como basicamente, mais ou menos ali como seria com o Roblox normal! Basicamente é assim, ó, você que tem mais 12 anos, ao fazer parte dessas fases de teste, você receberá o pacote VN Core, que mostra que você contribuiu para o teste beta! Você ainda poderá jogar com o Roblox global, apesar de ter algumas restrições se você fizer o login! E aqui, olha, tá escrito, né? Tudo certinho e o personagenzinho que seria esse bonequinho bem aqui! Mas, galera, para quem não entendeu, você precisa ter que comprovar que você é do Vietnã ou mora lá! Ou seja, você precisa ter alguma documentação que comprove com isso! Sabe que nem o documento que a gente mostra aqui no Brasil para poder liberar o chat de voz? Então, seria um documento parecido com esse, alguma identidade de que comprovasse! E, provavelmente, você não vai ter essa identidade, porque eu sei que a maioria das pessoas que me assistem são brasileiras, então, acho muito difícil de ter alguém que mora no Vietnã ou conheça alguém do Vietnã, seria a única forma de você conseguir! E eu sei que, né, pessoal, que existe algum jeitinho brasileiro de conseguir, se é que vocês me entendem! Mas, de verdade, eu não recomendo que vocês façam! Porque, pessoal, pode dar algum problema na sua conta e eles podem acabar descobrindo! E mesmo que você tenta fazer isso, você nem conseguiria fazer com a sua conta mesmo, porque a sua conta já é vinculada com o Brasil, então você teria que fazer uma outra conta com algum VPM do Vietnã, e eu nem sei se daria para fazer, talvez dê para fazer, tá? Mas eu acho que era melhor vocês tomarem cuidado e não tentar arriscar por conta da skin! Eu sei que ela é muito bonitinha e muito fofa, eu achei ela uma gracinha! Ela lembra, tipo, aqueles menininhos de massinha, sabe? É uma skin bem diferente! Eu vou estar mostrando mais detalhadamente ela daqui a pouco, mas, de verdade, se você tem a nacionalidade ou se você mora no Vietnã, eu recomendo que você faça, tá? Porque vai ser muito legal e você vai poder jogar Roblox, mas se você não tiver, melhor não arriscar, galera! E aqui, pessoal, ele continua falando! A conta global atual do aplicativo, você não será capaz de revertê-lo de volta para a conta global do Roblox, portanto, tornando-se região bloqueada! É, pessoal, ou seja, se você já tem uma conta no VNG, você não consegue transferir essa conta para uma conta global! Ela vai ficar bloqueada sempre para o Vietnã, ok? Os criadores do UGC poderão criar e postar itens de avatar no mercado sem precisar de prêmio, de acordo com as suas perguntas e respostas oficiais. É, pessoal, isso daqui eu achei uma sacanagem, né? Porque olhem aqui, o Roblox está explicando exatamente o que está escrito, que, basicamente, pessoas do Vietnã vão poder estar publicando os UGCs sem precisar de prêmio. Eu até entendo que é uma forma de marketing para eles conseguirem mais pessoas dentro do aplicativo, mas, sério, gente, é uma sacanagem com a galera que gasta Robux e dinheiro para conseguir os prêmios, né? Acredito que já no próximo mês de setembro, no dia 1º de setembro, já esteja lançando. E aqui coloca, olha, o site oficial é esse daqui, já tem aqui, e aqui é o apoio do VNG Blox, e aqui também tem o download do próprio Roblox, e mais algumas informações. Será que a gente consegue abrir? Eu não sei. Vamos estar clicando aqui para testar, pessoal. Vou abrir aqui no novo link para testar. Vamos ver o que acontece quando a gente tenta abrir aqui esse Roblox. Olha, aparentemente está carregando aqui a telinha dele, tem já escrito Roblox. Opa, apareceu, gente. Meu Deus, tá? É só isso? Tá, não entendi nada. Deixa eu tentar dar para fazer aqui, pessoal, o tradutorzinho para a gente tentar entender o que está escrito. Notícias, mercados, criar, apoio. E se eu tentar clicar no mercado, será que ele vai abrir o mercado do meu Roblox? É, ele abre para o Roblox normal. E aqui vem o item. Vocês queriam saber, né? Ó, o Roblox carregou todo o pacote VNCore com a descrição que diz Este é o avatar que recompensa por se juntar ao novo aplicativo Roblox VNG e feito exclusivamente para usuários vietnamistas. Use-o com orgulho e discute da experiência do Roblox. E quando você clica, ele já loga direto para essa página aqui, olha, com o personagem. E ele fala, ó, Se você mora em Vietnã e já fez o login no Roblox VNG, você poderá ir para Roblox Render e digitar o código promocional. Ou seja, esse código bem aqui, tá? Esse aqui é o código para estar ganhando o item. Então, olha, se a gente tentar entrar aqui pelo nosso Roblox e pela parte do render, a gente pode até tentar colocar ali o código. Vamos estar colocando aqui e ver o que ele vai aparecer, ó. Se a gente tentar colocar em render, ele coloca o promo code, foi inválido, ou provavelmente tem alguma coisa que não está valendo, né? Porque, obviamente, eu não sou do Vietnã e ele não vai carregar. Não, galera, sério. Olhem esse skin que gracinha, pessoal. Ele é tipo um menininho, né? Ele é meio parecendo um blush, né? Eu sei lá, achei que ficou muito fofo. E sério, gente, ele é muito bonitinho. Olhem os detalhes. Ele pisca, ele tem o roxinho animado. Ele tem essa botinha aqui, olha, com uma calça mais levantada que a outra. Sério, gente, esse personagem é muito fofo e ele é super pequenininho também. E ele tem esse skate atrás. Não, é muito bonitinho, gente. Sério, vale a pena, assim, né? Quem tiver condição de estar pegando, pegar. Então, se você é do Vietnã, aproveita esse skin grátis porque ela é muito bonitinha mesmo, gente. E se você não é, fiquem tranquilos que tem, gente, tem muitos vídeos aqui no canal esquinando outras skins, tá bom? Mas esse daí foi o vídeo, galera. Comentei o que vocês acharam dessa skin. E óbvio, né, gente, que eu achei um pouco injusto. Comentei aí se você também achou que foi injusto, né? Aí o Roblox liberar a galera de ser prêmio pra fazer os UGCs e ter muitos outros benefícios que, infelizmente, às vezes não tem, né? Eu falo que é o Roblox que eu dei a felicidade do pobre brasileiro. Mas, Milga, como é que você testou os personagens aí que você não é do Vietnã? Você pode vir no jogo que chama Catálogo Avatar. Vim na parte do catálogo e aqui, pessoal, você vai vir na opção, né, se tiver em outra, na personagens e vai clicar nessas engrenagenzinhas aqui e aqui você vai colocar tipo de descrição, né? Geralmente ele vem assim. Se eu colocar em recentes criados e aqui na parte do criador você vai escrever Roblox, beleza? E aí quando você aplicar as alterações ele vai aparecer aqui em primeiro, tá? Que é o VN Core e aí você pode estar testando aí e até usando nesse mapa, tá bom? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!